Buracos e mais buracos. O repórter Rafael Bicalho percorreu algumas ruas da cidade para mostrar a situação que incomoda os moradores. Então nós iniciamos o nosso percurso pelas ruas de Montes Claros para mostrar os buracos aqui no centro da cidade. O local aí que dá acesso à Avenida Sanitária, também à Avenida Mestra Fininha. A gente observa aqui alguns buracos. Vou atravessar do outro lado também para mostrar um outro ponto que tem uma frequência muito grande de motoristas e que tem buraco também. Vamos atravessar aqui. Olha, outro buraco aqui. Bem na virada aqui que dá acesso à rua. Bom, agora na rua Tiradentes, aqui no centro de Montes Claros, um outro buraco, esse um pouco mais profundo. Inclusive foi colocado aqui uma sinalização, um mato, mas realmente uma situação complicada. Pode causar aí graves acidentes. E aí outros buracos aqui ao longo da rua Tiradentes. Também um outro buraco aqui. Um outro buraco que o motorista acabou de passar e cair. E essa situação aqui ao longo das ruas de Montes Claros. Diversos buracos aí, atrapalhando um pouco a vida dos motoristas. E esse alerta aqui, principalmente na rua Tiradentes, desse buraco aqui que tem uma profundidade maior e que, repito, pode causar aí graves acidentes. Olha aí a profundidade do buraco. Situação complicada aqui no centro de Montes Claros. Bom, eu estou chegando aqui na Avenida Dolce e Sarmento. Uma das regiões mais complicadas aqui de Montes Claros. São diversos buracos. Como a gente pode mostrar aqui nessas imagens. E eu estou aqui em um trecho da avenida. Eu vou descer aqui para vocês terem uma noção de quantos são os buracos aqui ao longo dessa avenida. Então a gente pode contar aqui só nesse trecho. O segundo buraco está aqui. Mais lá na frente tem um terceiro buraco. Agora a situação mais complicada ainda no próximo quarteirão. Aqui mais falhas na pista. Outros buracos. Falha na pista também. Que a situação continua. E mais para frente, outros buracos. Essa avenida aqui, Dolce e Sarmento. A situação aqui no local. Onde os motoristas passam aí com frequência. E tem que enfrentar essa situação aí de vários buracos ao longo da Avenida Dolce e Sarmento. Aqui na Avenida Dolce e Sarmento. Vou conversar agora com o Laureano Cangosu. Que trabalha aqui em frente ao local. Situação complicada desses buracos. Isso, correto. Principalmente com motociclistas, né? Eles acabam bombeando. Tem vezes que até aqui parece que vai cair. Carros mesmo. Tem as friadas bruscas, né? Por conta de não ter muito acesso. De visibilidade dos buracos. Aqui é uma avenida de muito acesso. Principalmente com caminhão. Então o que ocorre? Quando chove mesmo, então tampa, né? A água tampa. Então eles acabam não enxergando. Aí acaba que tem aquelas entradas, né? Dos pneus nos buracos. E por ser uma avenida muito de acesso e movimento. Deveria ter a medida tomada. Emergencial. Emergencial. Aqui na rua Juca Macedo a gente observa esses buracos. Que alguns motoristas têm que enfrentar. E essa daqui é a situação. Esse buraco aqui enorme. E é um local de grande movimento. De veículos, motos. E o transporte coletivo que passa por aqui neste local. Então está aí esse enorme buraco. E esses outros. Que atrapalham aí as passagens. Dos veículos aqui no local. Olha, se nos bairros em Montes Claros a situação já é complicada. Nos locais mais afastados, então a situação fica mais complicada. Aqui é na região do Sapucaia. A gente observa aí diversos buracos ao longo dessa avenida. Nessa rua aqui que dá acesso ao Parque do Sapucaia. A gente pode contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, são diversos buracos. Que atrapalham aí a passagem, né? Dos motoristas aí danificando os veículos. E ficando essa situação aqui muito complicada no local. Então aí se a situação já é complicada no centro de Montes Claros. Nos bairros mais centrais. Aqui nessas regiões um pouco mais afastadas aí do centro. A situação fica mais complicada ainda. Agora vocês vão ver aqui a situação, olha. Quando o ônibus passa por aqui. O que os motoristas precisam enfrentar diante desses buracos aqui no local. Aqui mais pra frente mais buraco. Essa aqui é a região do Sapucaia. Bom, eu tô aqui ainda na região do Sapucaia. A avenida que dá acesso ao parque. E olha essa situação aqui, ó. Algumas pessoas resolveram colocar aí. Acredito eu que gesso, né? Pra tampar esses buracos. Que estão aqui ao arredor da avenida, né? Ao longo da avenida. Olha aqui, ó. Gesso. Pra amenizar a situação destes buracos. Que é a avenida que dá acesso ao parque Sapucaia. Olha essa situação. É uma forma aí que alguns motoristas, algumas pessoas encontram pra diminuir essa situação aí dos buracos. Mas a gente vê que ao longo do Sapucaia são diversos buracos, né? Uma situação bem complicada aqui ao longo da avenida. Esse outro trecho aqui que dá acesso também ao bairro. Mais buracos. Uma situação muito complicada aqui também na região do Sapucaia. A gente registrando aqui neste momento muitos buracos. E por falar em buracos, estamos aqui com o Jornal Gerais na Lagoa do Parque Municipal. E está faltando algumas tábuas. Tem buraco aqui que pode colocar em risco a vida das pessoas. Daqui a pouco, as informações do tempo em Montes Claros. E voltamos a falar sobre os buracos em Montes Claros. E a Prefeitura emitiu uma nota sobre o assunto. Na edição desta quinta, o Jornal Gerais mostrou a situação de algumas ruas em Montes Claros. Em nota, a Prefeitura informou que possui atualmente quatro equipes de tapa-buraco que atuam de forma constante para manter as ruas da cidade transitáveis, dando prioridade para as vias utilizadas pelo transporte coletivo. De acordo com a nota desta quinta-feira, foram atendidas a Avenida Dulce Sarmento e a Rua Tiradentes, na região central. Na semana que vem, o serviço será iniciado na rua de acesso ao bairro Sapucaia. Na Dulce Sarmento, até a manhã desta sexta, a operação foi feita em um trecho da via. Já na Rua Tiradentes, a operação foi realizada. Nossas reportagens pelas ruas de Montes Claros vão continuar para mostrar locais mais críticos. O nosso zap para sugestões de endereços é o 99153-3602. Repetindo, 99153-3602. O nosso zap para sugestões é o 99153-3602.